Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos fazer um balanço sobre o primeiro ano da reforma trabalhista. A nova lei entrou em vigor em 11 de novembro de 2017 e trouxe mudanças significativas na consolidação das leis do trabalho, CLT. Férias, tempo à disposição do empregador, trabalho intermitente, honorários periciais e de sucumbência foram alguns dos direitos trabalhistas que sofreram alterações com a reforma. Para falar mais sobre o assunto estão com a gente aqui no estúdio o juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ronaldo Solano Feitosa e o advogado trabalhista e professor Haroldo Guimarães. Sejam bem-vindos! Obrigado! Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. A reforma trabalhista completou um ano de vigência em novembro de 2018, mas as discussões sobre o tema ainda acontecem em cima de muita insegurança jurídica e críticas ao texto que virou lei. A lei foi aprovada de uma forma muito rápida, sem discussão pública, sem participação das entidades que seriam por ela afetadas e porque ela altera mais de 100 dispositivos da CLT. Então, a alteração é muito grave, tanto em âmbito material quanto processual e de direito coletivo. E como ela é feita também de uma forma muito atécnica, a redação não é boa, vários dispositivos da lei conflitam com dispositivos da própria CLT, há uma dificuldade para quem quer aplicá-la e para quem reconhece nela uma lei inconstitucional. De qualquer forma, existe uma dificuldade, que é fazê-la efetiva porque ela é mal redigida, porque ela não foi debatida, porque ela não foi maturada. Então, essas discussões vão prosseguir por muito tempo ainda. Por isso, a Semana de Formação Continuada, promovida pelo TRT do Ceará esse ano, abordou, entre outros assuntos, a reforma trabalhista e reuniu diversos juristas interessados em esclarecer pontos polêmicos da lei. Um deles, a criação da modalidade de trabalho intermitente, que tinha o objetivo de ampliar a abertura de postos de trabalho no país. Com a meta de criar 2 milhões de empregos até 2019, a reforma até agora abriu cerca de 300 mil vagas, segundo o Ministério do Trabalho. Eu penso que você não consegue nunca, por lei, criar emprego. O emprego é por progresso, por economia, por produção. E essa questão do trabalho intermitente, ela veio diminuir talvez o número da coluna de desempregados, mas não criou emprego saudável, pelo menos o trabalho intermitente não é. E a lei deixa um vazio muito forte nessa relação de trabalho intermitente, porque o intermitente não tem garantias nenhuma de salário, nem de prestação de serviços. Depois de um ano, os dados que a gente tem é de que houve muito pouca contratação, em termos do que era esperado, claro, de trabalhador intermitente, até porque a lei é tão insegura, mesmo para o empregador que queira aplicá-la, que a maioria dos empregadores estão refreando e preferindo contratar pela modalidade tradicional para evitar discussões depois na Justiça do Trabalho. Para essa advogada empresarial, o trabalho intermitente beneficiou não somente o empregador, mas também o empregado. Tanto para o empresariado, quanto para o próprio trabalhador, é uma modalidade vantajosa. Com a possibilidade do contrato de trabalho intermitente, ela mantém esse empregado pagando somente pelo período em que ele presta serviços efetivamente, né? Claro que pagando as verbas decisórias ao final de cada período trabalhado. E para o empregado, também é uma grande vantagem, por quê? Porque ele fica com a possibilidade de trabalhar para diversas empresas. Um dos reflexos foi sentido pelos tribunais. Segundo o TST, entre janeiro e outubro desse ano, as várias trabalhistas no país registraram 36% menos reclamações em relação ao mesmo período do ano passado. No Ceará, esse número foi um pouco menor, 32%. A principal causa dessa redução, apontada pelos especialistas, é o temor do trabalhador, mesmo aquele que tem acesso à justiça gratuita, em ter que arcar com as custas processuais em caso de derrota jurídica. Essa redução drástica, que em algumas regiões chega a 30%, mas em outras chega a quase 60%, nesse primeiro semestre de 2018, se dá pelo receio dos trabalhadores e trabalhadoras de ajuizarem a ação em função do esvaziamento da gratuidade da justiça que essa reforma promove. De acordo com a advogada empresarial, a diminuição tem outro fator, a inibição das chamadas aventuras judiciais. Nós temos um aumento de 90% das ações procedentes. Ou seja, o que a gente conclui com isso? É que a reforma, ela enxugou ações que não eram baseadas em fatos verdadeiros, em argumentos jurídicos verdadeiros, e deixou só realmente as ações em que o trabalhador precisa exercer seu direito. Doutor Ronaldo, nesse um ano de reforma trabalhista aqui no Ceará, se reduziu em torno de 30% o número de processos. Quais os motivos para essa redução? Na nossa compreensão, o motivo básico é que houve, digamos assim, um encarecimento em relação ao acesso do trabalhador. Porque hoje, mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita, se ele for sucumbente em determinado pedido, ele pode ter que arcar com o pagamento dos honorários ao advogado da parte vencedora. E isso pode ser retirado do próprio crédito do trabalhador. Então, corre o risco, muitas vezes, do trabalhador mesmo ganhando alguns pedidos, sendo vencedor naquela demanda de alguns pedidos, ele sendo sucumbente em outros. Quando for retirar, deduzir do crédito dele esses honorários, corre-se o risco dele ficar sem nada e, às vezes, até devendo. Então, isso, de uma certa maneira, assusta o trabalhador. Nós vimos nos últimos meses, né, muita divulgação na mídia de decisões de colegas Brasil afora, que aplicando esta lei, digamos assim, literalmente, sem fazer um filtro da constitucionalidade dela. e essas notícias, elas se espalham. Dia a dia, nós temos milhares de decisões de colegas declarando inconstitucionalidade ou dando uma interpretação constitucional àquele dispositivo, de uma determinada forma, e essas decisões, elas não viram notícia. O que viram notícia são exatamente as decisões que são prejudiciais ao trabalhador. Então, esse fato, sem dúvida, contribui significativamente para a redução. Não vamos imaginar que, pelo simples fato de ter havido a reforma trabalhista, o empregador passou, dali para frente, a cumprir todas as suas obrigações. Isso não é fato. Nós temos aí, certamente, uma demanda reprimida. Como o trabalhador, via de regra, ele só aciona a Justiça do Trabalho depois que ele é despedido, ele tem aí dois anos, que é o prazo prestacional, para ele ajuizar a ação. Então, nós imaginamos que há uma demanda aí reprimida, que tem muita gente aguardando ver como vai se consolidar a jurisprudência, sobretudo após o julgamento da DI 5766, que está no Supremo Tribunal Federal. E, a depender desse julgamento, nós imaginamos que, se o caso venha a ser declarada a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade conforme, trazendo determinadas balizas para que se entenda aquilo constitucional, nós acreditamos que esse número tenderá a voltar. Não sei se retornará os números de outrora, mas, certamente, ele voltará a crescer. O que é que mudou para os advogados, doutor Arrudo? Eu acredito que tenha mudado muito para o advogado aventureiro. Eu sou advogado militante há quase 20 anos, 20 anos, e eu nunca utilizei na minha advocacia do expediente de patrocinar leis que fossem infundadas. Então, para advogado que gosta de se aventurar juridicamente, a Justiça do Trabalho, conquanto tenha pesado um pouco na mão, como o Ronaldo já deixou claro, ela intimida a aventura jurídica. Então, aquele advogado, não, eu peço sempre indenização por danos morais, eu peço periculosidade, eu peço isso, eu sempre peço para que a reclamação fique grande. Esse advogado está tendo problemas, entendeu? O meu modo de ver é muito para o lado da prática. Eu leciono para advogados em prática de advocacia, em curso na Escola Superior de Advocacia, etc. E o que a gente vê é que o advogado que costumava ser mais criterioso em mover as ações trabalhistas, ele continua movendo as ações trabalhistas. Já o advogado aventureiro, esse, até a gente está tendo dificuldade de vê-lo na Justiça do Trabalho. O que não afasta uma realidade cruel, que foi do exagero da regra da reforma trabalhista, segundo a qual é necessário pagar a sucumbência quando você perde. Em toda justiça, para todos os pobres, é assim, quando você perde, você paga, mas se você for pobre, na forma da lei, você se livra também desse ônus, entendeu? Então, a Justiça do Trabalho, conquanto seja uma justiça voltada para o hipossuficiente, vamos falar em bom português, para o mais pobre, aquele que pouco se basta, ela está mais severa do que as outras formas de justiça, que é a vara de família, do que é a vara cível, etc., porque mesmo para o pobre, na forma da lei, há a possibilidade de se pagar a sucumbência. Isso podia ter sido mais conversado. Não foi conversado, a meu ver também, porque, em primeiro lugar, houve uma politização de todas as pautas, inclusive as jurídicas. Então, a gente, por exemplo, quem não viu no Facebook, por exemplo, pessoas de 19 anos de idade que já tinham lido a reforma trabalhista, eu já li a reforma trabalhista. Ela pensava para o trabalhador, todos os direitos foram revogados. Eu ficava, caramba, esse cara é um gênio, 19 anos, estudante de turismo, já leu essa reforma trabalhista, o cara é um gênio. E também via gente que, não, a favor é maravilhosa, ela vai facilitar, vai gerar emprego, que é mentira. Não tem outro jeito. É muito suor e queimar muita pestana para se encontrar uma solução jurídica boa. Moralizou a justiça de trabalho por um lado, sim, mas isso exagerou. E esse tipo de exagero só podia ser tirado com um bom debate jurídico, como é o que você está fazendo agora aqui, chamando duas pessoas que supostamente entendem o tema, são iniciadas no tema para dizer qual foi o problema. É errado moralizar o ato de demandar? Não. Nós sabemos, ninguém aqui é tolo, nós sabemos que demandar na justiça de trabalho, em alguns casos, era superestimulado. A gente sabe que, em alguns casos, ah, eu vou meter no pau a empresa, a gente sabe que isso existia, mas existe, lamentavelmente, uma punição do bom litigante, daquela pessoa que perdeu um pedido, ganhou outros, mas vai ser obrigado a pagar os honorários da outra parte, não tendo dinheiro, não tendo elementos, não tendo, às vezes, nem o dinheiro do ônibus. E isso precisava ser mais conversado. Eu acho que o grande problema aí, de fato, você levantou, é que ela não foi debatida com os principais atores, né? Os trabalhadores não tiveram participação nenhuma nessa discussão. Foi uma reforma que foi aprovada de afogadilho. O próprio Congresso, digamos assim, se furtou ao debate. Quando esse projeto chegou no Senado, o próprio Senado desejava fazer algumas alterações importantes, sobretudo na questão das grávidas e lactantes, sobretudo na questão da jornada 12 por 36, do intervalo entre a jornada, do trabalho intermitente. E mesmo assim, chegando à conclusão que precisaria fazer essas alterações, houve, digamos assim, um pacto em que o presidente da República se comprometia a vetar esses dispositivos ou editar uma medida provisória, tentando amenizar esse, digamos assim, esse impacto. Infelizmente, não houve o veto. A medida provisória que foi editada depois caducou, ou seja, ela perdeu a sua eficácia em abril. E nós temos a clareza de que, de fato, alguns pontos mereciam ser discutidos, aperfeiçoados, mas não daquela maneira. Até porque o grande problema desse projeto de lei que resultou na reforma trabalhista é que ele inicialmente era um projeto de lei para reformar, alterar oito, nove artigos. E no final foram mais de uma centena de dispositivos alterados. Então, sem esse debate, sem essa... Então, se exagerou, de fato, na dose. Não é que a magistratura, por exemplo, e aqui falo o nome da nossa associação, seja contra isso. Agora, o problema é que, sem um debate amadurecido, não se chega a, digamos assim, a um bom termo. E acho que nós vamos ter que voltar a ter uma reforma para encontrar um ponto de equilíbrio de tal maneira que, de fato, se possa coibir os excessos por parte daqueles litigantes de má fé, sobretudo os aventureiros, como bem lembrou o Haroldo. Mas esse fato ocorre em todos os ramos. Não vamos ser ingênuos que não existem líderes temerárias nas relações lá no cível, enfim, em determinados outros ramos. Então, isso não é peculiaridade da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho sempre teve os mecanismos de combater isso. Até porque nós podíamos aplicar o Código de Processo Civil de forma subsidiária. E lá você poderia, em definição de justiça gratuita, condenar o trabalhador em litigantes de má fé e etc. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos agora com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre um ano da reforma trabalhista. Doutor Haroldo, a reforma trabalhista, ela precarizou as relações de emprego? Não mesmo. Eu sinto decepcionar os diferentes extremos do espectro político, mas a reforma trabalhista não levou uma legião de escravos na rua, nem colocou 10 milhões a mais de empregos, como previu o Henrique Meirelles. Nós do direito precisamos amadurecer o fato de que o direito não interfere tão diretamente na economia. O que gera emprego é a economia forte, não é canetada de poder legislativo. A gente tem muitos exemplos no direito do trabalho mundial, de direito do trabalho forte e de economia ruim, de direito do trabalho forte e economia boa. Nós temos a Alemanha com a legislação trabalhista muito forte e, ao contrário do que muitos liberais dizem, a economia é forte também. Mas nós temos o direito do trabalho muito fluido, diria ralo nos Estados Unidos, e um direito do trabalho muito forte no México. E ninguém foge dos Estados Unidos para o México. Entendeu? Então, isso é coisa de Facebook. Isso é coisa de nova esquerda, de nova direita. Isso é pouca informação. achar que com o direito do trabalho tal como se apresenta, por proposta de lei de pessoas encasteladas em gabinetes, uma lei vai mudar uma realidade que é econômica. Não mudou. Nós não tivemos 10 milhões de empregos, nós não tivemos levas de desempregados na rua. Se você conseguir voltar um ano no Facebook atrás, das pessoas que juravam que nós teríamos escravos nas ruas, pessoas sem FGTS, sem décimo terceiro, sem férias morrendo abraçadas e tudo, você ia ver vários de seus amigos falando isso, e vários de seus amigos também, dizendo que ia ter pleno emprego, finalmente o Brasil ia ser um país desenvolvido e com a economia forte como os Estados Unidos. E não é bem assim. Não precarizou. Muito pelo contrário. Eu acho até que tem uma tentativa que não vai vingar de colocar formalizado um trabalho que é eventual, que foi o trabalho intermitente. Entendeu? Teve uma tentativa, mas não vai vingar a uma antipatia, entendeu? De colocar uma pessoa que trabalha de vez em quando como segurado da Previdência Social. Mas isso aí já é outra pergunta, né? E a reforma, ela impactou na Previdência Social? Sem dúvida. Eu queria só abrir um pequeno parênteses aqui, em cima da fala do Arudo, que na minha compreensão, respeitando evidentemente a opinião dele, acho que de fato o que gera emprego realmente é o desenvolvimento, não vai ser redução de direitos, ou acréscimo de direitos, que vai impactar nisso. Ninguém vai contratar mais ou menos se não for em razão do aumento da sua produção. Isso é fato. Resumir melhor do que eu. Mas... Parar aí. Mas, na nossa compreensão, de fato, em alguns pontos, há um retrocesso, que eu diria, porque, assim, veja bem, a possibilidade de uma gestante ou lactante trabalhar em atividade em saludo, para mim, é algo grave, que não foi debatido, tanto que o próprio parlamento reconhece isso. A questão do trabalho intermitente, como o Haroldo bem disse aqui, é algo ainda muito complicado, porque, assim, na minha compreensão, ele faria sentido, o trabalho intermitente, em atividades que, por sua natureza, também fossem intermitentes, e não de uma forma geral e ampla, que você não tem... o trabalhador não tem segurança de nada. Aquele discurso que se dizia, olha, mas aí ele vai ter a possibilidade de ter vários empregos. Isso é ilusão, porque não vai ocorrer isso. Não está ocorrendo isso. Só para citar aqui um exemplo, semana atrasada, um colega me relatando um fato, que pegou uma ação de um trabalhador que foi contratado em tese para trabalhar intermitente, passou três meses, não foi chamado um dia sequer. E aí, esse trabalhador faz-lhe usar alguma coisa? E se sim, o quê? Então, ele passou três meses à disposição de um suposto empregador, e aí, nas estatísticas, esse camarada surge como o quê? Como empregado. Porque nos dados lá do Ministério do Trabalho, ele aparece como empregado. Mas só que, na prática, ele nunca trabalhou. Ele nunca prestou um dia de trabalho. Então, a questão da redução do intervalo entre a jornada de forma indiscriminada, porque, veja bem, a possibilidade de redução do intervalo entre a jornada em algumas atividades, eu acho que é perfeitamente possível. O sujeito que trabalha no escritório tem uma vida mais tranquila. Mas você imagine um trabalhador braçal que precisa do intervalo mesmo para recuperar as suas energias físicas, ser submetido a isso. Então, na minha compreensão, houve, em alguns pontos, perda mesmo para o trabalhador, retrocesso. E com relação à previdência? Com relação à previdência, da mesma maneira, porque, veja bem, como algumas das parcelas eram tidas como natureza salarial, por exemplo, o intervalo entre a jornada que o trabalhador não era concedido a ele integralmente, a jurisprudência era pacífica no sentido de que o empregador teria que pagar a este empregado que não teve o seu intervalo integralmente cumprido, uma hora extra em relação a cada dia. E essa, uma hora extra, ela tinha natureza salarial e, portanto, ela incidia em todas as demais parcelas e você ia recolher sobre aquilo também a sua previdência social. A partir do momento do advento da reforma, ela já transformou isso aí em indenizatório. Então, você já não arrecada em cima disso. O trabalhador intermitente, imagine que ele tenha sido chamado para trabalhar durante o mês apenas, vamos supor, um dia. Evidentemente que ele vai ganhar o dinheiro, o salário só daquele dia. como é que fica a questão da contribuição dele? Porque, na esfera previdenciária, nenhum segurado pode receber menos que um salário mínimo. Mas, ora, se ele está recolhendo menos que um salário mínimo, é óbvio que essa bomba aqui vai estourar em determinado momento. Então, sob esse ponto de vista, não foi bem casado as duas reformas. Se havia e há essa preocupação em relação à reforma da previdência, deveria ter se tomado cuidado em relação a esses pontos da reforma trabalhista que causam impacto nesta. Ok. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre um ano da reforma trabalhista. Doutor Arrudo, um dos temas polêmicos da reforma foi com relação ao dano extra-patrimonial. O que significa isso? Bom, antes de responder, eu só queria deixar, não tanto em caráter de réplica, mas em caráter de esclarecimento, alguns comentários à resposta do doutor Ronaldo no bloco passado. Com relação ao intermitente, o trabalho intermitente é aquele que alguém que vai trabalhar de vez em quando é chamado com antecedência de três dias corridos para se apresentar. Se fica silencioso ou recusa, nada acontece, mas, enfim, essa pessoa, como eu já fui, eu já fui garçom de vez em quando para ganhar dinheiro para comprar um disquete para jogar no Mega Drive, eu precisava comprar, então eu queria cinquentão, então eu fui ser garçom no final de semana, entendeu? Existem pessoas que são assim, mas que você queira, existem pessoas que gostam de fazer bico, bico em hotel, bico em restaurante, Fortaleza subiu para a primeira divisão, vou comemorar, os restaurantes estão mais cheios, precisa de mais garçom, aí vem um cara fazer bico. Esse tipo de cidadão ele fica completamente à margem da Previdência, à margem, com a possibilidade de trabalho intermitente, aí tu só vem um dia, beleza, eu vou te pagar o que tu vai receber a tua diária, mas eu vou te pagar também uma porcentagem de férias, de décimo terceiro, de FGTS e de NSS, e tu vai para casa, cara. Então é uma melhora, é uma inserção de uma pessoa que está completamente com um vínculo precário com o Estado, com a Previdência, com o empregador, é uma tentativa de fazer com que ela entre na Previdência, entendeu? Então eu não vejo de todo o mal, de fato a situação que ele falou é complicada, um cara que é colocado como intermitente, mas nunca é chamado, mas é a mesma chaga que vive uma pessoa que não é intermitente e nunca é chamada para trabalhar, então talvez a culpa não seja da legislação trabalhista, com relação ao intervalo. Tive duas alunas na faculdade que eram empregadas domésticas, essas empregadas domésticas conseguiam fazer direito de noite, porque uma ela conseguia diminuir o intervalo do horário do almoço para meia hora e conseguia sair mais cedo para assistir aula, e a outra porque trabalhava em tempo parcial, trabalhava metade do tempo e ganhava metade do dinheiro. A lei do empregador doméstico, 152.015, permite isso. Há muito tempo nunca houve problema. Por que nunca houve problema? Porque foi sancionada pela Dilma. Esse tipo de coisa foi transportada para o CLT com menos força porque sindicato tem que autorizar e sindicato no Brasil não vai autorizar isso, entendeu? O trabalho para ser diminuído, para ser diminuído para meia hora tem que ter autorização de sindicato, não vai acontecer porque quem é de sindicato no Brasil é de empregado, 99% dos casos não é empregado, é gente ligada a partido político, não tem essa compreensão, entendeu? Mas eu gostaria muito, eu no meu trabalho eu acho que você almoça mais rápido para poder ter mais tempo de terminar seu dia. Porque intervalo grande, sabe quem gosta de intervalo grande é quem nunca foi empregado. Ah, intervalo de duas horas. Duas horas para quê, velho? Tu vai chegar mais tarde em casa. Claro, não quero intervalo para uma pessoa, um meninozinho de 18 anos filiado ao pessoal que nunca teve uma carteira de trabalho assinada ele quer um intervalo de três horas porque ele não consegue imaginar que a pessoa vai demorar mais de três horas para chegar em casa. E com relação à atividade insalubre, etc, se a gestante apresentar um atestado do seu médico de confiança que diz a lei dizendo que não pode trabalhar na atividade insalubre, ela não trabalha e tem mais coisa que não tinha na lei antes. Se não tiver uma atividade longe da insalubridade no trabalho ela vai ter direito a receber da Previdência aquele trabalho e ficar em casa por aquele trabalho e ficar em casa. Criou-se até uma figura é como se fosse gravidez de risco e ela vai receber aquele salário. Isso não tinha na lei. Mas por que não se fala disso? Não se fala porque o papo hoje é ideológico, é partidário, não é jurídico. Não há um debate. Mas vamos ler o que tem escrito lá, entendeu? Eu concordo com o doutor Ronaldo houve retrocesso, entendeu? Mas existem situações que uma tentativa franca da legislação trabalhista é melhorar. Poderia ter melhorado mais se eu fosse ouvido, se o Ronaldo fosse ouvido, entendeu? Com relação ao dano extra-patrimonial, não gosto do nome, extra-patrimonial é o dano moral e o dano moral, a moral é nosso patrimônio jurídico, não gosto do nome extra-patrimonial. Qual é o grande erro que o doutor Ronaldo já, como o Gia, já verificou em algumas situações? O grande erro é tarifar o dano moral. Hoje fala-se que uma pessoa, se ela morre, por exemplo, a indenização é limitada 50 vezes o seu salário contratual, o que é um absurdo. E essa tarifação do salário contratual é mais absurda ainda porque você imagina, se morrem duas pessoas da mesma empresa num elevador, acidente de trabalho, um executivo ganha 10 mil reais e outro ganha um salário mínimo, a indenização merecida pela família de ambos é diferente. Isso é completamente absurdo. Essa foi a maior violência da reforma trabalhista. Sem dúvida nenhuma, mas por que se falou menos? Porque quem encampava o discurso contra a reforma trabalhista era sindicato, que só se preocupava com a contribuição sindical. Isso sim é o maior crime, uma pessoa falecer, isso é o seu porque advogo para a empresa e para o empregado também. Para dizer para a família, olha, a senhora é esposa do fulano e tal, sim, lamentavelmente ele faleceu. Essa dor envolvida e a indenização do circuito. Isso é a coisa mais grave, mas lamentavelmente não mereceu a atenção devida, mas graças a Deus os juízes já estão julgando inconstitucional isso, com todo caso a caso da constitucionalidade que estão afastando esse dispositivo. Desculpa ter estendido muito. Tudo bem. Doutor Ronaldo, como é que fica a questão das jurisprudências aqui no TRT do Ceará, as decisões com relação à reforma? Veja bem, nós aqui no âmbito do TRT da sétima região não temos ainda uma jurisprudência consolidada. O que nós temos aqui em âmbito de primeiro grau são enunciados que os juízes de primeiro grau se reuniram e trataram de vários temas dessa reforma e aí, por maioria, se votavam esses temas e se chegava à constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas que não são vinculantes, ou seja, nenhum juiz está obrigado a segui-los. Digamos assim, é um norte no sentido de direcionar qual é o pensamento médio dos juízes do trabalho de primeiro grau. No âmbito do segundo grau ainda não houve nenhum julgamento para ser pacificado, sobretudo essa questão que hoje mais atormenta que é a questão da justiça gratuita e dos honorários de sucumbência. Brasil afora já há alguns tribunais que já se depararam com essa, já enfrentaram essa questão, e já entenderam pela inconstitucionalidade, pelo menos o Tribunal Regional do Trabalho da terceira região, Minas Gerais, e o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região, Alagoas. Nós acreditamos que, na verdade, essa jurisprudência só vai ficar mesmo consolidada quando houver o julgamento da ADI 5766 que o Supremo Tribunal Federal vai dar a última palavra. é constitucional? Não é. Inclusive, já houve o início do julgamento dessa ADI, o relator era o ministro Luiz Roberto Barroso, ele entende que é constitucional, mas dá uma interpretação conforme a Constituição, e ele entende da seguinte maneira, resumidamente, que, em relação às verbas que sejam de caráter indenizatório, se a parte perder, vai ter que pagar os honorários sob o valor total daquele pedido. Em relação às verbas que sejam de natureza remuneratória, ele entende que deverá ser pago apenas em um percentual até 30% do que sobrepor o teto hoje da Previdência. Já o ministro Luiz Edson Fachin, que também já julgou, entendeu pela total inconstitucionalidade. Houve vista desse processo e aí a gente espera que seja retomado o mais breve possível para que haja uma segurança jurídica tanto para os empregados quanto para os empregadores. Bom, nosso tempo acabou. Obrigada pela presença dos senhores. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426 Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.